Então essa daqui é a lua para motoqueiro, o modelo que a gente está trazendo, o material dela, essa parte aqui é uma parte de plástico, dura, ela ajuda bastante com caso de queda, essas coisas. Para colocar, é só abrir aqui, coloca aqui, só fechar aqui, pronto, ela é tamanho único, mas fica bom em tamanho M, tamanho G, ela é só muito boa.